Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vídeo aqui ó, já postei um vídeo, aí mostrando minha belezura, mostrando as arrumações, vou mostrar aqui ó, e aqui tá a Josi. Vamos mandar algum beijo aí pro pessoal, Dona Silda, Dona Sida, é, pra todo mundo né Dinho, que Dona Silda tava dizendo, a do Recife disse, que a escrita do Recife disse que tu não deixasse gravar vídeo não, tem uma faquinha né Dinho, pra cortar aqui, tem não, aqui tem não, depois ó, essas daqui foram as que eu trouxe ó, agora que é pra Dinho recuperar, vê só como elas vêm, mostra aqui Dinho, essas daqui. Ó aqui ó, muito mais suculentas, para a laje como é, a laje das suculentas, olha essas miudinhas ó, isso aqui não é laje não gente, isso aqui é a base de uma casa, ó, pra você ver como é que elas vêm, todas vieram assim, e olha só, pega essa cuia aí, vou pegar aqui, deixar botar aqui pra enraizar aqui né, é, vou pegar a cuinha, ó a cuia aqui ó, como elas vieram, eita Dinho, ó, olha, todas vieram esse tamanhinho, olha agora a diferença, né, não cabe nem na palma da minha mão, aí a gente vai fazer replanta agora, delas, pra tirar né, elas daqui, Dinho colocou elas junto, né, pra elas saírem, depois que elas saírem, a gente vai e muda pra um vaso maior, isso, né Dinho, vamos mudar todas elas né, isso, vamos mudar aqui pra um pote mais grande né, ó pra aí, como tão bonita, ó pra aí, que diferença, tá vendo, como vieram, hein, Cleide, deixa eu vir pra cá, Cleide, que é, não foi Dinho, foi, mas agora bem murchinha, porque elas estavam cortadas, né, tem mais de perto pra aí, ó, é tudinho assim, não foi bem dizer aqui, não foi? Foi, ó, aí passou um tempo ali, depois mudou pra essa cuia e ficou assim, e já tá boa de mudar, botar pros potes grandes, né, é, vamos mudar, isso, violeta já chegou virada, ó, tá vendo, é traquina, vi, traquina, que é uma beleza, vou colocar aqui em cima dessa talba, né, e ó aqui, gente, minha colher de cobre, ó, de prata, ó, aqui, ó, tu se lembra da poda que eu fiz nela? lembro, ó, é, olha aí como ela fica bonita, tá vendo, é, tem muita coisa, hein, o cara fazer, deixa ela coisar e depois eu faço mais muda, ela já chega por ali traquinando, ela já tá se engasgando, não sei com que danada ali, bota assim de todo jeito, é, bota aí, olha lá, os enraizaram tudinho, vi, eu sei lá como é que tu coloca, é porque eu não queria que elas estiolassem, né, é, mas não estiolaram não, foi? estiolar aí, com o sol quente desse aí, que parece o maior sol lá do deserto do Saara, aqui em cima, é, nada, vai estiolar, vi, olha, será que eu vou tirar a raiz, né, é bom deixar, não? nada, vou tirar, agora, agora, porque, eu não sei aqui ela, é, como é meu nome, se elas vão enraizar, antes de que enraiza, enraiza nada? usa até umas plaquinhas, aí, identificação, enraiza, ó, aí o mói, tá bom assim? tá bom, bora lá, pode deixando assim, bora lá, replantar, bora, cadê os vasos? é, começou de que lado aí, ó, aqui, ó, né, do lado que eu gravo? é, que aí fica de cabeça pra baixo, viu? não, tá não, aqui, ó, gente, ele botou aqui o substrato, ó, aqui, ó, substrato, aí vai tirar, é, aqui, Josi, por exemplo, esse aqui, ó, vamos tomar um pouquinho, né? a gente vem da céu, no saquinho, porque molhando ele não vai, desce, aí fica, entende-se? uhum, então, essa daqui, Cleide, tem que guardar, deixa eu ver aqui, se essa aqui tem a paletazinha, tem, tá vendo? já deixa aqui, agora já tá apagado, tem um Q04, vê, aí não tem o nome, tá sem identificação, depois eu boto a identificação, e é, 04, tá parecendo aquele pessoal do exército, é, não tem? rapaz, como tá enraizado, é, 01, é isso aqui, ó, mostra aí, hein, o enraizamento aí, ó, olha, aí, tá vendo? aí, aí, que enraizamento maravilhoso aí, tá vendo tu? faz o reptilante dela, porque agora ela vai ter o crescimento bem, eu tira essa folha velha de baixo, tira, essa folha que tu testou, não sei? foi, esse aí o desenvolvimento agora, não nasce não, né, Cleide, essas folhas? não nasce não, nasce se fosse da haste floral, entende-se? hum, as gibifloras, elas dão muito pelas haste floral, essa é o que, a gibiflora? é, a gibiflora, é pode tá vendo o quanto desceu, porque eu apertei, tô vendo, é porque, e quando você fazer a rega, ele sempre desce um pouquinho, né? é, aí, ó, e aí, coisa maela ou não? tá meio torta, mas... não, o que sabe aí, né, do jeito que a gente vai plantando, a gente vê tem uma que nem manha que apertava, não era? é, apertar, mas apertar muito também não é bom não que soca a terra é, e dá batidinha, né, vê que cara nova, já dá num vazinho novo tá mais pra um lado do que pro outro, mas tem nada não, né? foi isso que eu disse tava meio troncha, não foi? foi aí vocês vão ver aqui o desenvolvimento depois, ó tá vendo que não tá nem passando do vaso, né? vou botar aqui, tava essa placa 04, né, vou botar aí, depois ela vai tá super passando daquele pote fica bonita, né? essa daqui é bom botar num pote mais pequeno esse aqui é mais pequeno é, um pouco pequeno, né? aí tu bota essa daqui, ó essa menor ela é de carâncula também, né, tu já viu? essa é a Uniup, essa daí que ela fica total carúncula, ela daqui um dia tem muda aí pra vocês, aí quando tiver Uniup é, essas aqui são as especiais que a gente comprou, elas de um site de fora, né? elas vieram de longe, aí vieram se recuperar agora, já faz tempo, viu? já, foi o que acho, uns dois anos já, não foi? faz tudo não? faz não acho que foi o ano passado, não foi? foi o ano passado a gente comprou elas comprou elas bem pequenininhas deixa eu ver se tem o nome, ó, é que tem mesmo, ó aí, onde se atua é a Uniup essa aí eu conheço é a Uniup? não esqueço não ela fica cheia de carúncula, cheia mesmo olha, eu vou deixar ela lá com o substratozinho que tá nela e tudo é, olha aí, é tá vendo? mas não sente não as suculentas, o bom de suculenta é isso é que elas são muito resistentes e pronto, se a gente quisesse cortar todos os caules aqui pra depois... pra centralizadazinha, tá? aham pra depois ela enraizar, oxe ela ia muito bem são as plantas que elas são muito resistentes quando vem morrendo se você colocar todo dia água, né? é água todo dia e com certeza... tu acredita que dessa chuva da toda e ontem eu tive que regar por causa que tava seco o substrato olha aí, tá vendo? olha que é aí debaixo da árvore, né? aí não chove quase, né? é ué, pronto a Uniup já tá pronta vou botar a plaquinha dela que é a única que tem que ficar... é eita, tô roce tem que ter cuidado, né? oi essa aqui tu sabe? vou nem mostrar essa daí será que é a cancã? eu sei olha aí, deixa eu... vê aí a plaquinha é porque tem muitas... é, 0,20 20 aqui, né? 0,20, não 20 sei não não me lembro mais não é muita planta como é que você vai decorar é... não é? mais de... de duas mil espécies de suculenta é, lasca a minha é e aí mais essas daí, né? que eu não tinha mexido mais centralizar ela mais dá mais um apertãozinho perto da... da... do caulezinho, né? é tu que planta aí eu acho que eu vou deixar ela mais funda um pouquinho encarramar fundo um pouquinho que eu tô vendo aquelas fofas sem empurrar fofas bonita a tonalidade dessa, né? é é um verde é aqui, ó tá não focando, desfocando, nadinha porque tá aqui aí dá uma batidinha tá aqui pra segurar depois eu tiro pra não secar volte olha aí como já fica diferente olha aí, essa outra aí nessa aqui, né? tem que ser nesse vaso grande, é acabou sim já tá aqui, não rende quase nada mas também só tava meio mas também cada um vaso grande desse, né? e essa é bonita e não tem drenagem, né? quando eu tô botando drenagem aqui no fundo, né? não essa é uma carunculata, né? é, cheia de caruncula aí, ó mas essa não é carunculata mesmo, né? tem outro nome, né? é ela é de caruncula aí mas é muito linda já vai a outra já vai a outra aqui e aqui, que a rega aqui, pronto que nem eu já tenho explicado já a rega aqui, a gente quando tá fazendo sol mesmo aqui, duas vezes na semana e agora no inverno quando não tá chovendo muito uma vez na semana, entendeu assim? e muita dúvida que o povo pergunta é faz adubação mesmo no inverno porque tem gente que diz que não pode fazer adubação no inverno e aí? é essa daqui essa ainda quando tá esse tempo chuvoso ainda eu não fiz não, né? porque deixa fazer quando tá o tempo mais seco, né? adubação é eu faço mesmo no inverno e é? quando pega uma semana estiado, né? aqui, ó vai plantar mais alguns essa foi daqui, não foi? foi não, essa daqui, ó blue cat essa essa daqui e essa foi da onde? foi daqui, não foi? foi o 20 pronto, gente tá aí, ó ele pegou mais essas daqui porque tão sufocando, né? realmente tá precisando de espaço aqui, ó e é assim que de um planta vocês pediram como é que ele planta é assim, ó bem simples oi? o que tu usa pra matar coco nilha, essas coisas? é aquele lá que tu vende lá, né? é, um branquinho que é o de a gente chama ele de tratamento tratamento é, pode colocar ele colocar nas colchonilhas essa aqui, vê tudo assim as plaquinhas, né? tá vendo? é, porque eu deixei o nome na outra lá, né? nos caulizinhos mas agora perdeu bateu a chuva apagou olha que linda essa planta que gibiflora maravilhosa e aqui, gente olha só o enraizamento não é porque a gente tem os melhores substratos olha só a importância de plantar de fazer adubação é essa não faz no inverno mas eu assim eu continuo fazendo mas olha só esse enraizamento é diferente e assim no máximo você trocar as suculentas aí uma vez no ano pra mudar o substrato mesmo olha aí olha que enraizamento lindo é isso que a gente fala nas dicas aí você segue direitinho você só tem sucesso nas suculentas de vocês gente, a gente não perde nenhuma suculenta aqui seja inverno, verão se você seguir a dica aqui que a gente passa pra vocês vocês não perdem não perdem só vai ter mais e mais plantinhas aí né, Dinho? só vão pro... como é que se diz? fazer mais mudas no caso, né? seja pro corte ou pelo caulizinho essa daqui um dia já tá tudo bom de força então é, daqui um dia já tem que cortar pra fazer mudas se vocês quiserem aí, ó mudas dela vai ter, viu? sabe o que é bom, Creide? hum? tu fazer aí o povo quer e às vezes vocês não fazem diga fazer o kit isso, os kits e botar pra vender entendeu, sim? quando tiver muda a gente forma os kits aqui colocar aqui mais uma como é que vai estar nos cuidados de Dinho agora, né? não, né, Dinho? é vamos lá vamos plantar mais essas duas já tem que ser, né? sim, gente eu não tô botando drenagem não aqui, tem Creide as rebotas, né, Creide? eu gosto de botar drenagem mas aqui eu não tô botando não por quê? porque o substrato rende mais substrato, né? tudo certo? isso, e também, Dinho a drenagem é muito boa porque não fica o embaixo, entendeu? o substrato chegando na como é que se diz? no furinho do vaso aí eu gosto sempre de fazer drenagem cheio de suculência cheio de folhagem é se tu quiser ir primeiro rápido e essa aqui também tem umas carúnculazinhas também, viu? a maioria dessas gigantes que a gente comprou que ela veio de fora elas têm as carúnculas ué, tá vendo? e o que é o nome dessa? e o nome dessa daí é qual? o nome dessa aqui é furengis vou ter é, deixa eu ver furengis também furengis? deixa eu ver aí, ó não, eu vou botar na patroa se não é furengis fulgens fulgens, é? é agora que eu entendi foi mesmo é furengis é um nome diferente e aqui a gente se despede, ó com todas essas suculentas plantadinhas aí a gente vai ver se planta mais algum alguns que tá mais sufocando, né, Dinho? e é isso aí, gente muito obrigado Deus abençoe por assistir os nossos vídeos e assim o nosso papai pode permitir não é verdade? é, fica aí plantando essa tchau, Dinho tchau até o próximo vídeo até o próximo vídeo e tudo